Com base nos exemplos do último vídeo, vamos ver se conseguimos arranjar regras para calcularmos quantos algarismos significativos existem num número ou numa medida. A primeira coisa que salta à vista é que um algarismo que não seja zero e o próprio zero entre algarismos são considerados algarismos significativos. Na verdade, aqui 7 e 5 são significativos e o zero entre eles também é. Vamos escrever isto aqui. Portanto, qualquer algarismo que não seja zero e os zeros entre eles são significativos. Isto é do mais simples que há. Mas para os zeros que não se encontrem entre algarismos diferentes de zero, isto torna-se um pouco mais confuso. Vamos ver se conseguimos excluir alguns deles. Por exemplo, os zeros à esquerda não são algarismos significativos. Podemos excluí-los. Quando digo zeros à esquerda, estou a falar dos zeros que surgem antes do primeiro algarismo que não é zero. Então, aqui temos zeros à esquerda, aqui temos zeros à esquerda, por isso, estes não são significativos. Aqui não temos nenhum, não temos nenhum zero à esquerda deste e neste também não. Em qualquer uma destas situações, os zeros à esquerda não são significativos. Portanto, podemos dizer que os zeros à esquerda não são significativos. Então, o que nos falta? Algarismos que não são zero, os zeros entre eles são significativos, mas zeros à esquerda não são. O que nos falta é descobrir o que fazer com os zeros finais, os zeros à direita do último algarismo que não é zero. Ou seja, estes zeros finais, por exemplo, aqui. Temos dois aqui e três zeros finais aqui. Portanto, os zeros finais, o que fazemos com eles? A forma mais fácil de pensar nisto é, se temos um número decimal com uma vírgula, os zeros à direita da vírgula contam. Portanto, no número decimal, os zeros finais contam como significativos. São significativos. Temos de contá-los como tal. Se não tivermos o número decimal, se não tivermos vírgula, então torna-se ambíguo. Ficamos sem ter a certeza. Esta é uma destas situações. Então, este número é decimal. Podemos contar os zeros finais porque contribuem para a precisão do número. Aqui temos o número decimal, portanto, contamos o zero final. Aqui também temos o número decimal, contamos os zeros finais. Aqui não temos zeros finais. Aqui temos o número decimal, por isso podemos contá-los. Contamos todos, os cinco. Se não tivéssemos o número decimal, se tivéssemos apenas 37 mil, seria ambíguo. Se não temos mais informação, a suposição que devemos fazer é que o número terá sido arredondado para o milhar mais próximo, que não foi medido com precisão e acabou por ficar 37 mil. Neste caso, não existe um número decimal. Vou escrever desta forma. É ambíguo. Ou seja, não temos a certeza. Como não temos a certeza, o melhor é partirmos do princípio de que não devemos contar os zeros finais. Quando se mede qualquer coisa com precisão, deve representar-se essa medida através de um número decimal. Assim. Também se pode utilizar uma notação específica. Vou escrever outro número. Digamos que medimos 56 mil. Existe uma notação para especificar que o 6 é o último algarismo significativo. Podemos colocar um traço sobre o 6 ou debaixo do 6. Esta notação é muito útil porque, por exemplo, se o último algarismo significativo for este zero aqui, isso quer dizer que até ao 100 o nível de precisão da medida é razoável. Assim podíamos escrever. Podíamos escrever 56 mil e colocaríamos um traço por cima deste zero ou por baixo deste zero para indicar que é o último algarismo significativo. Se víssemos algo assim, diríamos que temos três algarismos significativos. Isto não é usado com frequência. Uma forma melhor de mostrar que medimos até três algarismos significativos seria escrever isto com uma notação científica. Temos um vídeo que fala só sobre isto. Para escrevermos este número em notação científica, podemos escrever 5,60 vezes 10 elevado a 4, certo? Pois se multiplicarmos 5,60 por 10 à quarta, movemos esta casa decimal quatro espaços e ficamos com 56 mil. Então podemos escrever 5,60 vezes 10 à quarta. Se isto vos confunde, vejam o vídeo sobre a notação científica. Espero que vos esclareça um pouco mais sobre este tema. Quando escrevemos um número em notação científica, a precisão do número que estamos a escrever é mais clara e o número de algarismos significativos também. Em vez de usarmos este tipo de notação, que já está um pouco desatualizada, não tenho visto muitas vezes este traço por cima ou por baixo do último algarismo significativo. Vamos antes representá-lo sobre a forma decimal em notação científica. Assim torna-se claro que temos três algarismos significativos. Espero que este vídeo vos tenha ajudado. Nos próximos vídeos, vamos explorar um pouco mais porque é que os algarismos significativos são importantes, especialmente quando fazemos cálculos com várias medidas. Até lá!